A usina do gasômetro em Porto Alegre já tem data para reabrir e durante a oitava edição da Noite dos Museus, os gaúchos vão poder acompanhar como ficou o local após as obras. Fechado desde 2017, a usina do gasômetro é um dos cartões postais da capital dos gaúchos e após sete anos, o local vai reabrir as portas. Isso vai acontecer durante a oitava edição da Noite dos Museus, no dia 18 de maio. Para a reinauguração do espaço, vai ser criada uma exposição inédita que vai ficar aberta ao público até o dia 28 de julho. No total, 22 espaços vão ser abertos com entrada franca, das seis horas da tarde até a meia-noite do dia 18 de maio. A novidade da oitava edição da Noite dos Museus são os espaços Museu da Cultura Hip Hop RS, o Instituto Caldeira, Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, Mercado Público, Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul e Museu de Anatomia. Esses novos espaços vão se juntar a outros locais que participaram em 2023. Além disso, o evento deste ano vai ter um circuito de visitação a 11 galerias da cidade, que vão estar abertas durante a noite especial. O evento é realizado pelo Instituto Noite dos Museus e do Ministério da Cultura. Os artistas que vão participar desta edição estão sendo selecionados através de editais públicos. Duas convocatórias vão ser feitas para as apresentações. Uma de artes cênicas, que contempla expressões como teatro, dança, circo, saraus, slams e contações de histórias. Já a segunda é de música, onde é preciso enviar um repertório 100% autoral, dos gêneros instrumental, erudito e popular. Além disso, existe o edital de artes visuais, que vai selecionar 30 obras fotográficas, que vão ser expostas em uma fotogaleria, que vai ser inaugurada na noite do evento, em um dos locais participantes. Para compor a mostra, é necessário enviar os trabalhos dentro da temática, Porto Alegre natural, as cores vivas da capital. Mais informações podem ser conferidas através do site oficial da Noite dos Museus, que é noitedosmuseus.com.br barra editais.